Bom pessoal, iniciando aqui o segundo teste, tá certo? O elevador de tensão, step up, 1.800 watts, segundo o fabricante aí. Conversor de tensão DC-DC, tá certo? Aqui é o regulador de tensão, como eu havia dito, certo? Esse trimpote aqui, que é a saída do multímetro, as pontas de prova estão na escala aqui de 200 volts, DC. Agora tá dando 11.6 aqui o PEC. No multímetro do PEC tá dando 11.7. Esse primeiro PEC aqui, pessoal, foi o de baterias falsificadas, né? De lítio que eu vi no Mercado Livre, com preço legal. Feito um mané, fui, comprei, tive decepção. 18 células aí, em 3S, somando 12.6 volts. Só me deu 4 amperes a hora, certo? Aí eu adquiri aí as células de lítio, de bateria de notebook reciclado, e vou tentar agora montar um PEC de 3.000 células pra abastecer a minha casa inteira, se Deus quiser. Tá bem? Tá saindo aqui um cabo, certo? Com 12, com, nesse caso, 11.7 volts, pra alimentar aqui o nosso amiguinho aqui. Ele tem um LED ali ligado, tem um LED de proteção e um de sobrecarga, né? Eu ainda não testei o de sobrecarga pra ver se funciona, não, mas logo, logo eu testarei. O nome desse transformador aqui se chama-se toroide. Isso é um toroide, certo? Toroidal. Uma bobina com núcleo de ferrite. Espessura do cabo grosso pra elevar a tensão. E aqui embaixo ele tem um supercapacitor em SMD. Uma ventoinha. Tá bem? É isso aí. Vamos iniciar aqui a elevação da tensão, né? Pra vocês verem aí o pico máximo de tensão que ele suporta. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante. Se aqui tiver 11.6, por exemplo, a tensão de entrada não pode ser menor que a tensão de saída. Se aqui, aqui tu não pode baixar mais que 11 volts, porque o PEC tá em 11 volts. Mas você nunca deve baixar a tensão aqui, a menor que essa aqui, senão você pode danificar o equipamento. Tá bem? Eu vou elevar aqui o trimpote. Certo? Colocar aqui a chavezinha no trimpote. Vou girar aqui. Vocês vão ver aí a tensão subir gradativamente. Vamos ver até quantos volts esse rapaz me dá. É pra ele me dar até aproximadamente 100 volts. Já vamos em 40 volts. 50. Isso é intenção contínua, tá, pessoal? 68, 70, 76, 79, 80, 85, 86. Bom, eu não vou mais elevar que isso pra não danificar o meu regulador. Tá bem? Que eu notei que ele já deu uma pressãozinha como se fosse um finzinho de uma rosca. Eu não quero folgar mais que isso. É pra não danificar o regulador. Bom, mas já é o suficiente. Certo? Ele tá elevando 12.6. 11.6, na verdade. Pra 86. Vai até 90 volts. Vou botar só mais um pouquinho aqui pra gente ver. 87, 89, 90. Bom, deve chegar lá pros seus 95, 98 volts. Que eu não quero mais apertar pra não danificar o equipamento. Tá bem? Eu vou agora diminuir aqui a tensão. Pra gente chegar num denominador comum. Certo? Vou aproximar aqui do voltímetro que é pra vocês verem. Eu preciso de 24 volts pra eu ligar a minha inversora. Eu comprei esse aparelho de 1800 watts. Pra alimentar a inversora de 1000 watts, pelo menos, né? Que é uma da 1+, Senoidal. Pra eu ver o que é que eu posso fazer. Porque eu não quero usar mais banco de 24. Como eu acabei comprando a inversora, uma voltagem errada. Pra 24 volts você tem que ter muita bateria. E bateria é caríssimo. E nós que estamos aí, né? Sozinho aí estudando. Alto de data. A gente estuda sozinho aí. Aprende com os amigos que nos ajudam. A gente não tem muito dinheiro pra tá gastando com bateria, não. Quarenta e quatro volts. Trinta e seis, trinta e cinco. Trinta e um. Pronto. Vou deixar em... Deixa... Vou deixar em vinte e quatro. Vou deixar em vinte e cinco. É muito sensível esse regulador. Dá pra você regular com precisão mesmo, de verdade. Pronto. Vinte e cinco ponto um. É isso aí. Então o elevador de tensão, ele me levou de onze ponto sete a noventa volts. Certo? E... Funciona. Tudo certinho. É... Agora eu vou instalar ele lá no painel... No painel solar... No painel solar, não. Na... 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 Na inversora. E testar a corrente, tá bem, pessoal? Próximo vídeo agora vai ser de potência desse rapaz aí pra ver se realmente ele me dá esses vinte amperes de saída, né? O fabricante diz que você deve colocar quarenta amperes na entrada em doze volts. De doze a sessenta volts. De dez a sessenta volts. E de saída você pode elevar de doze a cem volts. Certo? Numa corrente máxima de saída de vinte amperes. Bom... É isso aí. Vamos ver o que é que dá. Valeu, galera. Quem gostou desse vídeo, curte. Quem não gostou, curte também. Faça a sua... Tira a sua dúvida. Tá certo? É... O intuito desse canal aqui, pessoal, é só... É... Difundir a experiência, tá certo? É testar, quebrar a cabeça, tirar dúvida. É... Testar novas energias aí, sem custo financeiro. Certo? Tudo de graça aí pra vocês que quiserem aprender. Como eu também aqui tô aprendendo bastante e assistindo aula do YouTube. E o conhecimento, ele é gratuito. Tá bem? É... Se você quer fazer alguma crítica, achou alguma coisa errada, pode falar. Fica à vontade. Tá certo se você tá em casa. Agradeço a todos aí por assistir o vídeo até o final. E precisando de algum teste específico, alguma dúvida, é só perguntar. Muito obrigado. Até a próxima.